E olha ela de volta aí, sabadão, 11 e alguma coisa da manhã É muita água galera Olha o tanto de água na rua, tudo bem, essa rua é um pouco inclinada, mas a água já tá encobrindo praticamente a rua toda aí E os aviões circulando aí, não para não É isso aí, essa época do ano Brasília reserva essas surpresas pra gente Do nada, amanheceu um dia um pouco claro e do nada esse tempo virou desse jeito Valeu galera, bora cuidar no almoço Abraço aí pra todo mundo do canal, é Gila Andrade, tamo junto